A Guatemala está longe de ser um país muito buscado para o turismo. Por ser desconhecida, se torna um destino muito exótico, cheio de segredos a serem desvendados. Cidades históricas, ruínas maias, vulcões por todos os lados, paisagens naturais exuberantes e muita cultura são as principais atrações do país. No vídeo de hoje, 5 destinos incríveis para conhecer na Guatemala. A Guatemala está 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 na Guatemala.